Você é jornalista que manda o povo para ir para casa, por que você não fica? Em casa também? Você não é um exemplo? Eu digo desde o início, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar, ele é minha equipe. Mas você que orienta o povo a ficar em casa, ou é a opinião lacradora de novo, né? Fica em casa aqui, eu vou para a rua. Não faz isso. Ei, gente rica mandando o pobre ficar em casa é muito bom, é muito prático. Eu vou continuar enricando, vocês se lascando e daqui a pouco eu estou com um monte de escravo a meu dispor. É por isso que este Brasil está do jeito que está, gente. Sabe por quê? O seu parlamentar aí pergunta se ele diminuiu um centavo do salário dele. Pergunta se ele diminuiu o salário do assessor dele. Pergunta se ele diminuiu. Pergunta se o Supremo Tribunal Federal algum teve a decência e dizia assim, Olha, o Brasil está passando dificuldades, metade do meu salário, quero não. Troca aí em remédios, será que tem, sei lá, o respirador, em maca, ambulância, seja o que for. Sexta base. Ninguém faz isso. O seu parlamentar não faz isso com você. Ei, no meu não. No meu, ei, no meu salário. Não, no meu não. Não tem nada com isso não. Agora o teu, o teu, o meu, seu otário. Se a gente não for inteligente, nós vamos estar igual a Venezuela, comendo cachorro, comendo gato. Acorda, Brasil, pelo amor de Deus. Acordem, pelo amor de Deus. Alacração. Fique em casa. Fique em casa, mas não deixe de ver o Big Brother. Fique em casa. 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 É uma mensagem para você. Você que não gritou e não entendeu. Essa mensagem é para você, mas você não entendeu. Nunca mais que o Big Brother teve a audiência que está tendo hoje, rapaz. Nunca. Estava no fim. Aquilo estava no fim. O povo voltou a assistir. Trancado dentro de casa. E a informação. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. E outra. Novos números de mortes. Nove números mais mortos. Dez. Agora não, era onze. Não, aumentou para doze. Agora quinze. Vinte mortos. Para com isso, imprensa desgraçada. Para com isso, imprensa desgraçada. Para com isso, cheirador de pó. Tu quer matar antes da gripe chegar, antes do vírus chegar. Isso é assassinato que vocês estão fazendo. Vou dizer de novo. Assassinato.